Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vendi meu Fiat Bravo T-Jet e depois de um mês o carro estragou. O que aconteceu? Eu não cuidei bem do carro? Como é que foi esse desenrolar com o novo dono? Sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e contar um pouquinho dessa história. Bom, para quem acompanha o canal sabe que eu vendi o meu Bravo no final do ano passado. Fiquei com o maré do canal, tenho andado com ele. Agora não estou, estou dentro de um Fiat Pulse, que é o carro de testes que nós estamos andando aqui nessa semana. Mas eu vendi o Fiat Bravo para o Mohamed, que é um inscrito aqui do canal. E o meu carro, eu mostrei tudo para ele, né? Eu mostrei tudo que o carro tinha de bom, tudo que o carro tinha de não tão bom assim, alguns defeitos, uma batidinha aqui, uma coisinha ali e tal, não sei o que. E fechei o negócio com o Mohamed. E era um carro que realmente eu cuidava, eu tinha todos os cuidados. A parte mecânica, vocês sabem que aqui nós no canal somos muito chatos com isso, né? Até a parte estética eu não sou tanto assim, mas a parte mecânica eu sou muito chato. E vendi o carro para o Mohamed. E ele super bem, super alfaceiro, andou, foi para a praia no verão, ali no verão nós estamos no verão, mas foi para a praia no ano novo e tal. Tudo certo, me mandava foto do carro, né? Super feliz. Até que um dia, eu acho que uns domingos, eu acho, ele me manda uma foto. Bah! O carro parou. O carro perdeu força, deu uma mensagem no painel de erro de motor, eu estacionei e o carro não ligou mais e botei no guincho. E ele mandou essa foto, está na capa do vídeo, né? Que ele está no guincho. Aí eu falei, cara, não sei. Não sei, leva numa mecânica e vê, né? No outro dia de manhã, ele passou um scanner no carro e dizia que o motor estava fora de fase. Isso significa o quê? Que a parte de cima, né? Com os comandos, não está sincronizado com a parte de baixo do virabrequim. Na hora eu já pensei, bom, deve ter rompido a chaveta do virabrequim, que é um problema comum de acontecer nos motores T-Jet. Lá embaixo no virabrequim tem uma chaveta que segura essa polia e ela quebra e a polia roda. E aí quando isso acontece, pessoal, não fica com mais sincronizado o motor e bate válvula e entorta válvula. É um horror. Nisso eu já falei para ele, bom, olha então o sinal condicionado lá embaixo e me informa. Nisso o Mohamed não estava me pedindo nada, né? Ele estava simplesmente me informando, me falando. Puts, olha só que droga, tive que andar de guinche e tal, problema. Mas eu fiquei monitorando ele, né? Daqui a pouco ele mandou uma mensagem. Não, lá embaixo a chaveta do virabrequim está tudo ok. O que aconteceu foi que a Correia Dentada perdeu uns dentes. Aí eu, cara, mas como, né? Como que a Correia Dentada perdeu uns dentes? Se eu fiz a troca... O carro está com 103 mil quilômetros agora, né? Lá com o Mohamed. Eu, com 80 mil quilômetros, fui feita a troca da Correia Dentada. Como que a Correia Dentada aconteceu isso, né? E aí, fiquei naquelas, né? O que será que aconteceu, será que não aconteceu? Aí eu falei para ele, então faz o seguinte. Compra um kit novo de Correia Dentada, compra polias, esticadores, tudo novo, né? E vamos montar, mas tem que ver se não entortou válvula. Porque se entortou válvula, vai ter que abrir o motor, tirar o cabeçote e arrumar. E daí vai um valor forte, né? Eu tinha certeza que tinha entortado válvula, né? E eu estava aqui, né, esperando. Até que daqui a pouco ele me manda uma mensagem. Ah, comprei aqui o kit de Correia e tal, não sei o que. Uma marca boa. Eu, beleza, boa sorte para montar. Final da tarde ele me manda uma foto do meu carro funcionando. Perfeito, sem problema nenhum. Nem eu acreditei. Eu falei, não, não acredito que está funcionando. Não acredito que está funcionando, não acredito. Ele falou, não, está tudo certo, não aconteceu nada e tal, não sei o que. Vou para casa, eu, beleza. Nisso eu falei para ele, bah, cara, quanto é que deu o serviço? Aí ele falou, ah, não sei, depois eu vou ver aqui com o mecânico. Eu falei, tá bom. Passou um tempo, ele falou, ah, o mecânico me mandou aqui o orçamento, né? Total de peças e mão de obra, porque o mecânico acho que é primo dele, então deu lá um descontinho. Ficou 530, acho que foi isso, 530 reais. Aí eu, tá, me manda teu pix aqui que eu vou te pagar isso, então. Não, mas não precisa, é problema que acontece com o carro. E eu falei, cara, a gente tem, né, por lei, dar três meses de garantia do veículo. Eu não sabia que esse problema ia acontecer, obviamente. E se eu estivesse com o carro, iria acontecer comigo. Eu não estava esperando, por mais todas as revisões que eu tivesse feito no carro. Foi uma coisa que estava fora do meu pensamento que isso ia acontecer, porque a correia foi trocada com 80 mil quilômetros. Então, eu sei que a culpa não é minha, mas como eu tenho aí, é, 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 acho que o dever de te ajudar, porque tem garantia, né? Três meses no mínimo de garantia. Isso por lei, mas o que eu, né, me responsabilizo pelo carro que eu vendi pra ele, que é um carro que eu vendi pra ele, dizendo que estava perfeito. E na minha, na minha, e na minha ideia, estava perfeito, realmente. E eu terminei pagando pra ele os 500, acho que foi 530. Depois o Mohamed quiser comentar aí, ele comenta, né? Acho que foi isso. Ele agradeceu, disse que não precisava, tudo, mas que, que fica muito feliz com isso, né? E aí eu falei, peraí, ah, qualquer coisa que acontecia no carro, me avisa. Depois ele mandou uma semana, depois ele mandou foto, me perguntando qual era o óleo que eu estava usando, porque ele queria botar o mesmo óleo, aí eu mandei pra ele. Aí ele trocou o óleo, trocou o filtro, trocou tudo, né? Fez a manutenção básica, daí deu a manutenção normal do carro. Beleza. E aí, aqui é o ponto onde eu quero chegar, pessoal. Comprar carro usado é sempre uma... Pode ser sempre um problema, né? O Mohamed comprou o carro de mim. O carro estava aqui no canal, eu mostrei tudo o que foi feito, eu fiz muita manutenção, eu cuidava muito bem do carro. E mesmo assim, depois de um mês com ele, o carro deu problema. Queria dar problema na minha mão também, como eu tinha falado antes, né? Então, por mais que... Fica aqui o alerta. Por mais que a gente pesquise, olhe, contrate uma pessoa como o Marlon, do carro favorito, que é um caçador de carros, que ele vai avaliar o carro. Olhe no olho no carro, todos os problemas de documentos do carro. Por mais que a gente consiga fazer toda uma verificação, o carro até às vezes é novo, a gente nunca está livre de dar algum problema no carro. Nunca. É um carro usado. O carro zero dá problema. O carro novo, o carro sai da fábrica às vezes com problema. Olha aí, nem vou dizer aqui algum exemplo, mas você sabe, né? Vários exemplos de carros novos dando problema. Então, um usado pode dar problema. Ainda mais um usado de mais de 100 mil quilômetros, como era o meu carro, né? Quer dizer, 102 quando eu vendi. Por mais que a gente cuide dos nossos carros, pode sempre acontecer algum problema, alguma coisa. Por isso que, além de a gente procurar, pesquisar, ir muito atrás de um carro em boas condições, a gente também tem que tentar dar a sorte de comprar de alguém de boa índole. Seja uma loja, seja um particular, que não importa, onde tenha um respaldo, uma garantia por trás daquilo que aconteceu. Se daqui a seis meses o Mohamed vier falar comigo que deu algum problema em alguma coisa que pode ter sido por culpa minha, ele pode ter certeza que eu ainda vou, que eu vou ajudar ele. Que eu vou ajudar ele nisso, né? Mas, porque a gente não está livre disso. Agora, é claro, foi um problema que aconteceu por problemas do carro. O carro, ele vai usar daqui seis meses, o carro vai continuar dando algum problema. Pode ser que venha dar algum problema. Aí, tudo bem. Então, isso aqui é o alerta que eu quero deixar para vocês, né? E, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo. Se você vendeu o carro, você é responsável pelo carro que você vendeu por alguns problemas. Claro, tem coisas que, às vezes, as pessoas fazem coisas que não deveriam com o carro e dar algum problema, claro. Mas, tem outros problemas, como foi esse caso aí, que eu deveria ter ou revisado melhor, ou não sei. Agora, eu fiquei muito feliz de não ter precisado abrir o motor. Porque, se tivesse que abrir o motor, cabeçote, trocar as válvulas, refazer, tudo, ia dar muito mais caro. A mão de obra seria muito mais cara, as peças seria tudo muito mais caro. Mas, eu ia arcar igual. Eu falei para ele depois, eu vou arcar, não tem problema nenhum. Por sorte, não deu nenhum problema maior. Foi só esse mesmo. Na verdade, ambos tivemos muita sorte, tanto ele quanto eu. Mas, igual, eu iria arcar. O Marea é um outro que, cara, pode dar problema a qualquer momento. Quem acompanhou a saga do Marea, sabe que a gente fez muita coisa. Eu arrumei muita coisa no Marea. O motor foi todo feito novo. Foi muita coisa revisada. E muita coisa que não foi revisada naquele momento, durante esses meses que eu estou andando com o carro, eu tenho revisado. Depois, quando a gente fez a viagem para Santa Catarina, eu tive que trocar todo o escape do carro, porque ele caiu no meio da viagem. Uma coisa que eu olhei na época e, irmão, parece que está bom, vou deixar sim. Depois, eu vi que não estava. Então, a gente revisou tudo. Motor, câmbio, embreagem, freio, suspensão. Está tudo revisado no Marea. Mas, é um carro de 2006. É um carro que pode vir dar problema. Pode, sei lá, parar um vidro de funcionar. O rádio pode parar de funcionar. A direção de óleo, que daqui a pouco, sei lá, dá algum problema, para. O ar-condicionado, de repente, sei lá, vaza, perde o gás. As travas elétricas. Eu não sei. É um carro de 2006, um carro que pode dar problema. Por mais que eu esteja cuidando e eu estou usando todos os dias ele, e eu estou realmente cuidando, e a gente fez, a gente gastou. Quem acompanhou, sabe que a gente gastou mais de 11, agora 12, mais de 12 mil reais só no carro. Mesmo assim, ainda é um carro que eu posso vender e amanhã dar algum problema. E qualquer carro usado é assim. Por perfeito que esteja, por melhor que esteja, a gente nunca está livre de problemas. Então, muita gente diz, ah, a pessoa que compra carro zero hoje é maluca, é louca. Não, às vezes ela quer se livrar desse problema, ela não quer ter esses problemas. Eventualmente o carro zero também tem problemas, mas a chance é menor. As pessoas pagam mais para não terem esses problemas, para não se preocuparem com isso. Mas fica aqui então o meu alerta, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo. Que carro usado, sim, pode dar algum problema mesmo, um carro tão bem cuidado. E que vocês são responsáveis, quem está vendendo por este carro, por no mínimo, três meses. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Mohamed, também cara sensacional, foi incrível no tratamento ali comigo. Ele não me pediu nada, mas eu fiz questão de fazer. Ele estava muito de boa, ele estava tranquilaço, ele disse, não, são problemas que acontecem, eu sei. Mas de qualquer maneira eu queria agradecer então. Espero que ele curta bastante o carro ainda. E vocês, eu quero que vocês me comentem aqui, já compraram carro usado, já tiveram problemas? Resolveram fácil, resolveram de forma difícil? Porque assim, problemas acontecem, o importante é como a gente resolve esses problemas. Certo? Carro novo, também já tiveram problemas? Comentem aqui embaixo para mim. Tá? Lembrando que esse quadro vai lá toda terça-feira comigo, todo domingo com o Felipe. Valeu pessoal! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!